Quem me conhece sabe que eu amo pets, essa aqui é a minha doguinho Lilo, uma Shih Tzu de quase 4 anos de idade. Eles fazem parte da nossa família e claro, a gente leva para todos os lugares e quando vai andar de carro, também com eles. Mas qual será a maneira correta de levar os bichinhos de estimação dentro do veículo? Eles adoram passear pegando um ventinho aqui na janela, mas será que isso é permitido? Será que é perigoso? E levando ela soltinha aqui no banco do passageiro, será que pode? Eu vou mostrar para vocês como é que eu passei com a minha Lilo aqui no carro. Vem comigo! Eu levo ela nessa cadeirinha e claro, ela tem aqui uma coleira. Vamos colocar aqui na cadeirinha. Pronto! Será que esse é o modo correto, tanto pela legislação como também o que os veterinários recomendam? Segundo o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas gera uma infração média e uma penalidade, uma multa. Isso mesmo! Você leva uma multa de R$ 85,00 e 4 pontos na carteira. Além disso, se você levar seu animalzinho de estimação na caçamba, ganha a multa de R$ 127,69 e 5 pontos na sua carteira de habilitação. Agora eu vou entrevistar uma veterinária para descobrir a maneira correta, se eu estou fazendo certo ou não e para orientar você. Olá, doutora! Tudo bem? Tudo! Tudo! E hoje, minha princesa, como está? Dá beijinha na tia, tá? Bom, quais são as opções? Qual é a melhor maneira de levar um pet dentro do carro? Vamos lá! Para cachorro de pequeno e médio pote, eu recomendo a cadeirinha, mas nós temos também a caixinha de transporte e temos também o cinto de segurança. Para cachorro de grande pote, eu recomendo o cinto de segurança e para gato, somente a caixinha de transporte. Bem, doutora, então nós vamos mostrar para a galera quais são as opções. Vamos lá? Vamos lá! Essa é a cadeirinha que eu falei. Aqui, para o cachorro ficar mais confortável, é bom colocar o tapete higiênico. Você pode colocar uma almofadinha se a viagem foi longe, se o passeio foi um pouco demorado e pode colocar também um dedrãozinho, entendeu? Doutora, e essa aqui é uma caixinha de transporte? É, é uma caixinha de transporte. Essa aqui é própria para gato e tem algumas pessoas que você também aproveita e leva também, entendeu? Essa é a caixinha de transporte. Então, isso aqui, doutora, o que é? É o cinto de segurança, certo? É como se fosse a coleira. Esse cinto você vai acloplar no cinto de segurança do carro. Bem, agora vamos ver a prova dos dovos. Será que eu estou levando corretamente a minha doguinha Lilo? E aí, doutora? Está assim. Está com o cinto de segurança, preso, cadeira centralizada, entendeu? E você vê que ela fica super confortável, ó. Parece que ela está solta no banco. Maravilha. Então, fique ligadíssimo nessa dica para você levar o seu doguinho, o seu pet, para passear sempre com você. Agora que nós aprendemos a maneira correta de transportar o nosso doguinho, o nosso pet, de maneira segura e seguindo a legislação, eu vou continuar o passeio com a minha Lilo e eu convido vocês também a passearem com seus pets de carro, certo? A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Música Música